Avança! 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 Lá dentro! Lá dentro! Lá dentro! Lá dentro! Ponto aí, não sabe onde conseguir, tem site pra você que é fora de São Paulo, traivemdes.com.br Ou então, quem é de São Paulo pode vir até a loja aí pessoalmente. Fica em São Caetano do Sul, vai lá e aproveita que tem de tudo. Bom, rapaziada, jogo irado na Upsfield, noturno, logicamente, com a minha escopequinha aí da... Noturna. Cara, esse jogo foi animal, você viu pelo começo do vídeo a introdução, foi uma invasão que a gente fez na delegacia, assiste até o final que vocês vão ver que foi foda esse game que eu fiz, cara. Deu pra fazer bastante missão, deu pra ter bastante kill também, muita movimentação na calmaria, rapaziada. Então, segue vídeo e eu vou explicando pra vocês aí no decorrer do caminho. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto